Sozinho também, ó, o King já caiu O King já foi eliminado, faz a boa, Ed Vai pra cima deles, Ed, vai pra cima deles, mostra o talento, Ed Aqui, vai jogando por ali pra se curar Levantando o escudo do Ed também O Ralph pelo outro lado vai pra troca com ele Ele quer pegar o companheiro, não vai dar Traz o companheiro aqui pra dentro da outra box O Ralph tenta, usa o spray, segura o outro companheiro Pra tentar trazer ele de volta, pra ver se dá tempo Ele vai pra cima do Ed, agora o Ed tá sem vida Só tem escudo, tem vantagem por aqui o Ralph Conseguiu o ponto de eliminação Conseguiu o ponto de eliminação, caiu o Falconer É ponto pro Ed Com a eliminação, subiu a vida do Ed A eliminação faz a vida do Ed subir, e agora a troca É uma troca honesta O Ralph sobe, o Ed fica na parte de baixo esperando Tá esperando o momento pra subir A bala do Ed, ele não sabe aonde você tá, Ed Ele não sabe aonde você tá, Ed Tava perdido, Ralph Louvi, o Ed